Nas redes sociais, elas são tudo tarada Nas redes sociais, elas são tudo tarada Nerd jorou no Snapchat achando que tava safa Adicionou o DJ Milton achando que tava safa Manda no DJ vai, manda no DJ só safada Manda no DJ vai, manda no DJ só safada Tu sabe que os cria aqui do baile tá doido pra ver tua fotinha pelada Tu sabe que o MCHG tá doido pra ver tua fotinha pelada Manda no DJ vai, manda no DJ só safada Manda no DJ vai, manda no DJ só safada Pode ser lourinha, morena, pretinha, uivinha, elas não valem nada Pode ser lourinha, morena, pretinha, uivinha, elas não valem nada Manda no DJ vai, manda no DJ só safada Manda no DJ vai, manda no DJ só safada Nas redes sociais, elas são dodo tarada Dicionou no Snapchat, achando que tava safa Dicionou o DJ Milti, achando que tava safa Manda no DJ, vai Manda no DJ, só safada Manda no DJ, vai Manda no DJ, só safada Tu sabe que os cria aqui do baile Tá doido pra ver, tá fotinha pelada Tu sabe que o MCHG Tá doido pra ver, tá fotinha pelada Manda no DJ, vai Manda no DJ, só safada Pode ser lourinha, morena, pretinha, ruivinha Ela não vale nada Manda no DJ, vai Mandando de só safada, mandando de vai Mandando de só safada Vint-Pirereca 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 Safada Vint-Pirereca Vint-Pirereca